O LINGUADO O LINGUADO O LINGUADO Olá pessoal Bem vindos ao ESC Eu sou a Rita Van Der Bustil É o Poeta Jovem Pessoal Hoje vamos falar de um tema de certa forma, Tatu, é um tema que me é muito caro e sobre o qual eu nunca me pronunciei antes É tu não me digas Rita que vais dizer aos nossos únicos 3 espectadores que ainda não sabem que são faltas Não, são verdadeiras muito minhas e aqui do meu querido O LINGUADO Pessoal e assim Hoje vamos falar de higiene O que é higiene é aquilo que devemos fazer todas as manhãs e ao deitar eu faço Eu não sei, vamos ver se vocês fazem Bora para a roupa Bora, bora Não, 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 não Rua, rua Limpinho para quê? Quer dizer Para arranjar um empreguinho Para alimentar a esmagadora Máquina capitalista Para encher de guito os gajos de Epal E aquela marca O O Fogo Higiene pessoal Olha gente Isso é parroto homem Um gajo que quer sair cheirar a suor como deve ser Não é amor? Diz lá aos senhores Diz lá ai É por acaso queridares que tu às vezes podias cheirar assim um bocadito mais a sabonete Basta os braços Mas o que é que estás a dizer? Não Estás-me desmentir aqui em frente aos senhores? Não, é só que só não tenho Tu metes-me nojo Já viste que tu metes nojo Tu não pensaste nisso para não Baza, baza, larga-me da vida, larga-me da mão Estou forte Não digo mais Gosto muito mais da tua irmã Devia ter ficado com ela Salhava É assim pessoal Eu não consigo definir este vídeo em duas palavras Só mesmo em três I-PRE-CIONANTE Ai Dada Ai Dada Estás rapassado Cristiana Anel Cristiana Anel Bom pessoal O pessoal ali em casa está a crescer com esta história da higiene Mas não se esqueçam que a higiene é muito importante É verdade É verdade Eu por exemplo uma vez tentei impressionar a minha namorada e fiz-lhe uma escultura com o cotão no meu umbigo Ela não gostou Tudo por causa da higiene Que horror Tu realmente és mesmo impressionar uma rapariga uma escultura com o cotão? Bom eu acho que este vídeo vai ser muito útil aqui ao Bué e também a vocês em casa A menos ao meu querido Dodó que cheira a ser bonito Ela adora prover isso Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Percebesse? Isso mesmo Então prepara bem Alcá Aguinha Nada de cantorias Oh Ah Pois é Para a próxima vez experimenta tirar a roupa agora que já dominas a água e o sabonete O, 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 o o que o sabonete? O sabonete! O sabonete Que no eu acredit nesta Obrigado.